Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Clincor Tô Sempre. Hoje nós iremos falar sobre bandagem funcional para tornozelo, ou seja, para quem pratica esporte. Futebol, bônei, basquete, tênis, entre outros. Então eu vou usar três materiais. Primeiro, uma atadura com um. Segundo, espalhadrato. E terceiro, a fitinha de bandagem elástica, ou seja, quinesio peito. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como utilizar cada uma delas. Vou sentar aqui. Primeiro eu vou usar a fitinha de ginécio. O mais comum é a entorce dos ligamentos fibulares. Então esse é o mais comum de lesão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabilizar o pé dela para não sofrer entorce durante o esporte. Então eu vou botar o pé dela a 90 graus. Vou começar colando a fitinha no malhólo medial. Agora eu prendo. É em cima. Se eu quiser chegar pertinho para ver. Eu colei aqui em cima. Assim que eu colar, eu vou fazer uma pressão. Então eu puxo bastante a fita. Trago por baixo do pé dela. E venho até a altura do malhólo. E vou subir com ele retinho. Subir e prender aqui. Então eu venho com tensão até essa altura. Daqui para frente eu não deixo mais tensão na fita. E passo a mão para ficar bem aderido. Então uma fitinha. Vou usar mais uma fita. Ela é autocolante. Então é bem mais fácil. Vou começar também em cima do malhólo medial. Novamente. Colo a fita. Puxo. Esse eu vou trazer mais na parte anterior do pé. Com a tensão. E vou puxar. Até a parte dorsal do pé. Chegando na parte final. Mesmo procedimento. Não jogo carga. Então eu fechei. Essa é uma bandagem com finésio. Que as pessoas estão utilizando muito. Existe uma outra. Técnica. Que é mais simples e mais barato. Você pode utilizar. Os paradrapos. Então eu vou mostrar no outro pé. Mesmo procedimento. Venho para o malhólo interno. Prendo os paradrapos. Como ele é menos flexível que a bandagem elástica. Eu vou ter que trazer ele reto. Sem fazer curva. E passo com ele por cima do meu malhólo. Ele é mais rígido. Vou pegar a segunda fitinha. Peguei na altura do malhólo. Traço na parte dorsal do pé. Da paciente. Ou do atleta. Segunda fitinha. Mesmo procedimento. Vou subir. E prender aqui. Trago novamente. Parte dorsal. Para finalizar. A gente faz um cinturão. Para essa faixa não sair do tornozelo. Do atleta. Ou do paciente. Então você tem que ir em duas bandagens. São rígidas. Você não consegue trazer o pé. A gente vai usar uma. Mais simples. No material mais barato. Que é a atadura. Então vou tirar essa fitinha. De kinésia. Para vocês olharem. Ela é autocolante. Então vou retirar. Vamos usar agora a atadura. Mais barata. Mas dá para executar do mesmo jeito. Vou começar com a parte lateral do atleta ou paciente. Faço duas voltas. Bem simples. Uma. Duas. Vou descendo o movimento. Vou subindo. A partir de agora. Eu vou fazer uma tensão. Puxando. Da parte de baixo. Para a parte lateral. Suba até a parte de cima. Retorno sem tensão. Passo. Pulo baixo. Daqui para frente. Nova tensão. Volto para a parte medial do pé. Subo fazendo uma tensão. Por que essa tensão? O pedal não rodar. Eu preciso de um malhão. Fixo. Ou seja. Se já nesse não pode. Sofre um estiramento. Tiro na canela. Por baixo. Novamente. Faço uma pequena pressão. E pronto. Está pronto mais uma bandagem. Então nós fizemos. Uma de kinésia. Uma disparadrapa. E uma adjetadura. São três tipos. De você proteger seu tornozelo. De maneira. Bem barata. E de maneira. Um pouco mais cara. Mas. Todas as três são muito eficientes. Ou seja. Deficaz. Não tem problema algum. Você consegue proteger o tornozelo. Fazendo esse tipo de bandagem. Ok? Qualquer dúvida. Entre em contato com a PINCAL. Você é pelo site. Ou pela página do Facebook. E uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.